Mas o resultado nunca pode ser o foco, porque o foco no resultado te dá apenas duas opções. Ou você não consegue e se frustra, ou você consegue e se veste de uma soberba que você não deveria. Coragem não é um atributo que você nasce com. A coragem é treinável e ela deve ser treinada todos os dias. A escola de jiu-jitsu é com esse olhar de desenvolvimento pessoal, para as pessoas irem ali e serem melhores todos os dias. Para que elas tenham o jiu-jitsu como ferramenta como a gente teve. E competir ou não competir é uma opção muito pessoal de cada um. O jiu-jitsu carrega a cultura do Brasil para tantos lugares, que a gente deu oportunidade de trabalho para tantos jovens que escolheram também o jiu-jitsu como esporte. Como meio de vida.